Eu vou falar sobre cinco contos dentro da literatura universal, mas, na verdade, três são brasileiros e dois são de autores de fora. São a Clarice Lispector, o Machado de Assis, o Guimarães Rosa e, de fora, o Franz Kafka e o Júlio Cortázar. Os cinco têm uma representatividade narrativa e também existencial muito importantes. Vou começar falando sobre o conto da Clarice Lispector, A Menor Mulher do Mundo. Nesse conto aparece uma pigmeia no fundo de uma floresta africana. Um pesquisador francês descobre, no meio das suas pesquisas, essa mulher no alto de um tronco de árvore. E essa menor mulher do mundo, que tem 30 centímetros de altura, está grávida e ela sorri. Isso aparece numa notícia de jornal, em tamanho natural, 30 centímetros, numa fotografia de jornal. E essa notícia é lida por cinco pessoas diferentes no Rio de Janeiro. E a narradora analisa as leituras de cada uma dessas cinco famílias. Todas essas leituras que essas mulheres fazem sobre a menor mulher do mundo vão mostrando ao leitor como a classe média carioca dos anos 60, 70, e eu acho que isso tem muito a ver com a atualidade, está fechada para a visão da alteridade. Porque o que essa menor mulher do mundo representa? Ela representa o estranhamento absoluto. Mas, ao mesmo tempo, é uma mulher e está grávida. Ou seja, ela passa por uma coisa que eu, mulher, também passo. Mas ela é radicalmente diferente de mim. Como eu lido com essa diferença? Uma das mulheres pensa, Puxa, essa mocinha poderia tão bem trabalhar aqui em casa como empregada. Já imaginou que gracinha? Que é um jeito de lidar com esse estranhamento é transformar essa mulher num objeto, numa mercadoria. Uma outra mulher se flagra sentindo muita ternura. Mas a ternura dela é excessiva. É tão excessiva que ela tem vontade de apertar essa menor mulher do mundo até matar. Então, na Clarice Lispector, isso é muito evidente que é essa mistura de amor com ódio. Uma outra leitura de uma mulher que lembra de quando ela era pequena e ela estudava num colégio de freiras. E todas as garotas desse colégio pegaram uma boneca e elas todas fingiram que aquela boneca era a filha delas. E elas puseram essa boneca numa banheira e começaram a afogar essa boneca. Tem também esse desejo que tem agora, nesse caso, a ver com a sexualidade reprimida dessa menina que estudava num colégio de freiras, mas tinha curiosidade sobre o que era ser mãe. Outra mulher fala... Deve ser o bebê preto menor do mundo. Revela um preconceito racial. Tem também nesse conto a relação entre o explorador, porque ele é chamado de explorador, o etnógrafo, e a menor mulher do mundo, que é o explorado. Então, tem essa relação de exploração. E ele fica muito fascinado com a gravidez dela e com a alegria dela. Só que ele também fica muito assustado com a possibilidade de essa mulher, que é tão pequena e que vive num lugar tão isolado do mundo, possa ser feliz. E ela, nesse estado, com essa alegria, não cabe nas classificações que ele está acostumado a fazer. Então, essa mulher permanece naquele lugar isolado de uma alegria erótica, autossuficiente e estranha a todos. Ela está além de tudo isso e ninguém consegue estabelecer uma relação verdadeira. Se você quiser ler mais e melhor, inscreva-se no canal da Casa do Saber.